Fala galera, vamos para notícias do dia. O lote extra esgotou e restam apenas ingressos para o setor maracanã mais. Clenton Silva está confirmado entre os relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu. O Vasco encaminhou o empréstimo de Zé Vitor ao Volta Redonda. Os clubes agora acertam os detalhes para oficializar a transferência do zagueiro, que tem contrato com o Vasco até 2026. Invasão da torcida vascaína no Banco Shopping. Linhão Jardim recebeu um presente do Vasco em homenagem à filha dele, que acabou de nascer. Parabéns Léo! Provável escalação do Vasco contra o Nova Iguaçu. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Mero, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Peietti, Addison e Vegetti. As condições do gramado do Maracanã na véspera da partida do Vasco. Gostou seguir para mais?